Muito bem, sexta-feira agitada e o Itumbiara Notícias aqui no segundo DRP com o Medor, onde a equipe do GPT fez a apreensão. Quantos anos você tem? Três. Há quanto tempo você mexe com esse tipo de atividade? Três anos. Três anos? Sim. Compensa? Compensa. Por que que compensa? Compensa. Porque trabalho é pesado, sim. Trabalhar é pesado? Você já trabalhou na sua vida? Nunca. Nunca? Já. Já? O que você fazia? Servente. Servente? Já estudou? Já. Parou de estudar? Pare. Por que você parou? Oi? Eu queria estar na onda do crime. Na onda do crime é melhor? É. Você já tem passagens? Qual o artigo? Cinco. Há quanto tempo? Faz ano passado. Você disse que compensa fazer esse tipo de atividade. Há quanto tempo você faz esse tipo de atividade? Ou seja, você vende entorpecente? Há três anos. E você levantou algum dinheiro nesses três anos? Demais. Demais? E o que você faz com o dinheiro que você ganha? Gastar tudo. Vem fácil, vai fácil. Vem fácil, vai fácil? É. Você é usuário? Sou. O que você consome? Só maconha. E você saindo de lá, você vai continuar nesse mundo? Vai continuar, né? Vai continuar mesmo? Não sei. Ele tá forte, entendeu? Você tem mãe? Vai, vai. Você tem familiares? Mãe? Pai? Tem. Tem? Eles sabem dessa atividade sua? Sabe não. Sabe não? Você acha que eles ficam felizes com isso? Não fica nada. Não fica nada? Você tem namorada? Nesse momento que a reportagem está conversando com você, seu telefone está tocando. Você disse que é sua namorada. Você tem namorada? Sim. Tem namorada? Tem. E ela sabe dessa atividade sua? Sabe não. Não sabe não? Sabe não. Geralmente quanto que é o valor de uma pedra daquela ali? Ali é craque, não é? Sim. Quanto que vale uma pedra daquela hoje? Dez reais. Dez reais? Foram pegos ali com você quantas pedras? Cento e nove. Cento e nove? Cento e nove? Isso daria um dinheiro bom, né? Mil e novecentos reais. Mil e novecentos reais? E onde você consegue encontrar essas pedras? Essas pedras eu vou embora. De fora? E qual que é o preço que você paga nessas pedras? Oi? Paga nada. Paga nada? Não. Então eu daria mil e novecentos reais ali naquele montante. Hoje você fez, realizou quantas vendas nessas pedras? Só cinco. Hoje só cinco? Não. Não. Tchau. 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 Tchau, tchau.